E panturrilhas, que é uma dificuldade que a galera tem bastante, eu mandei até uma pergunta pra ti, já tinha um mandado também, velho, que toda vez que eu treino panturrilha eu tenho vontade de fazer xixi, cara, e mandaram isso lá uma vez nas tuas caixinhas de perguntas, eu olhei e falei, caralho, minha alma gêmea, velho. Eu não faço ideia, se tem alguma correlação. Tem que ter, velho, não faço ideia. Cara, eu não consigo, velho, eu já conversei com gente, tem essa pira, velho. Eu já vi a gente, daí eu vou... Cara, dá vontade, eu sempre tenho que ir, velho, depois, mano. Mas, panturrilha, qual que é o ponto? Tu já tem um volume natural de... Não dá pra chamar de volume de treino, mas é uma musculatura que tu já utiliza muito durante o teu dia. Só pra gente pegar, o conceito de volume de treino é, basicamente, quantidade de repetições global, assim. É um número, vamos chamar de um número que representa o teu treino. É a forma mais fácil de dizer, que vai representar o quanto de séries, o quanto de carga e o quanto de repetições que tu utiliza e faz durante o teu treino. Tipo uma multiplicação. É, exato. Tá. Tu já utiliza muito essa panturrilha ao longo do dia, porque, pô, tu tá... Por mais que tu seja sentado aqui, tu tá tensionando ela. Quando tu fica de pé, tu tá tensionando ela pra te dar estabilização. Quando tu tá caminhando, tu tá fazendo extensão dela pra te dar impulso. Então, tu vai tá utilizando ela o tempo todo. Eu gosto, dito isso, de trabalhar ela com carga dentro da academia. Então, vai ter volume também, mas o volume daí eu prefiro fazer de séries, em vez de fazer de repetições. Então, o pessoal normalmente gosta de trabalhar a panturrilha com 20, 25 repetições. Eu não gosto. Eu gosto de priorizar a carga e aí botar mais séries. Por que tu não gosta? Justamente por isso, porque tu já tem esse trabalho leve ao longo do dia, entendeu? De forma natural. Então, dentro da academia eu gosto de priorizar justamente a carga. Quando eu quero trabalhar com o maior número de repetições também, o que eu faço? Eu mantenho carga alta. Então, tipo, pô, boto pro cara fazer no leg press horizontal, que é o que eu mais gosto de fazer panturrilha. Boto fazer 10 repetições no leg press horizontal, mas quero que ele faça mais repetições. Só que não quero baixar a carga, eu mando ele ficar de pé e fazer realmente só o peso do corpo. Porque aí tu utiliza outro estímulo que é importante pra hipertrofia, que é estresse metabólico. Que é basicamente o acúmulo de metabólicos dentro do músculo. Que é... Pensa naquela queimação que tu sente, entendeu? Isso aí é o estresse metabólico. Então, quando eu quero adicionar esse estímulo aí eu utilizo ele, mas de uma forma que possibilite que o aluno mantenha a carga alta durante o treino de panturrilha. Esse estímulo é diferente da falha, né? Sim. O estresse metabólico não tem nada a ver com a falha necessariamente. Mas é louco isso aí, né? Nunca tinha falado. Mas quanto mais repetições tu faz, mais estresse metabólico tu vai ter. E aí tu pode ir até a falha ou não. Isso aí é indiferente. O que me dá vontade de fazer xixi é o estresse metabólico. Essa queimação ali, velho. Deve ser a mesma coisa. Deve ter alguém aí no chat que também sente vontade de fazer xixi quando faz panturrilha. Manda aí, por favor. E o estresse metabólico tu consegue, tipo, aturar ele. A falha é a única parada que tu realmente não consegue mais... É, a falha é justamente isso. Ela é o ponto em que tu não consegue ultrapassar. Então, tem... Achei engraçado, tem algumas pessoas que chegam e falam. Não. Que eu botei... Fiz duas repetições até a falha, mas eu continuaria a fazer... Continaria... Conseguiria fazer mais uma. Mas então tu não foi até a falha. Tu ficou com uma repetição na reserva. Mas aí tem a falha excêntrica também. Sim, sim. É, tem a falha... Concêntrica, falha isométrica e a fase excêntrica. Né? A fase concêntrica é que tu consegue mobilizar a carga pra fazer contração. A fase isométrica é a que tu consegue... Tu não consegue mais segurar a carga pra manter a isometria. Ou seja, simplesmente musculatura tensionada. E a excêntrica é quando tu não consegue nem mais controlar a descida do movimento. Quando tu... Por exemplo... Dá pra fazer... Eu não acho interessante fazer os três pontos da falha num treino. Não vejo muito sentido fazer a falha isométrica. Mas a fase... A falha concêntrica, por exemplo, o cara pode fazer na extensora. Vai, não sobe mais. Ele consegue forçar a falha excêntrica ele mesmo. O cara pode pegar no cabo aqui, por exemplo. Subir ele e controlar a descida. No momento que ele não consegue nem controlar mais a descida, que o peso simplesmente despenca. Aí ele atingiu a falha excêntrica também. Isso, isso. Tu acha que tu não vê como grande benefício? Cara, só assim... Psicológico. Naqueles treinos muito mais metabólicos mesmo, principalmente do cara que quando quer adicionar muito corte na musculatura, que aí naturalmente já vai estar fazendo um maior número de repetições, aí pode fazer sentido. Até porque a falha excêntrica é mais inflamatória do que a falha concêntrica. E aí tem umas pessoas que dizem... Dá mais dor? Não, não. Mas inflamatória no sentido de inflamar mais a musculatura. É melhor que foi mais pro crescer mais. Não necessariamente também. Mas aí justamente tem uma vertente de pessoas que dizem que essa inflamação é melhor pra... Gerar mais corte na musculatura, ficar aquela perna mais cortada, aquele ombro cebola, sabe? Eu sou uma dessas pessoas. Então quando eu quero estruturar um treino pensando nessa questão de corte muscular, eu boto também mais repetições. Mas eu não gosto de utilizar essa questão da falha excêntrica, porque é algo que leva muita, muita fadiga. E aí se for pra fazer, pô, só em questão finalizadora total mesmo. Tipo, o último exercício do treino tem essa técnica. E aí normalmente o cara precisa de um parceiro também, né? É difícil... É, são poucos exercícios em que tu vai conseguir fazer isso por tu mesmo. Então, tipo, na extensora tu consegue fazer, numa flexora tu consegue fazer, num leg press tu consegue fazer, num leg press tu consegue fazer, mas é mais isso. São poucos. Uma rosca concentrada tu consegue fazer. Vamos matar a questão da panturrilha lá, cara. A panturrilha tem a ver também com alongamento. Tem essa pira que a galera tem a panturrilha muito encurtada e não desenvolve tanto por causa disso também. Isso é uma das coisas que também eu mais vejo, principalmente dentro da mentoria, que é onde eu tenho mais contato com os alunos, que, pô, o principal que os caras têm encurtado é a posterior de coxa de panturrilha. É muito, muito comum. E aí isso é algo que prejudica muito em outras coisas também, como no agachamento, por exemplo. O cara tem a panturrilha encurtada no agachamento, acontece aquela coisa do cara baixar muito o tronco, sabe? E acabar agachando quase com o peito no joelho ali. Então isso é algo que a gente corrige ali e tal. Mas também prejudica justamente no treino de panturrilha porque tu não vai conseguir trabalhar ela com amplitude. Isso é algo bem, bem importante. Tá bom, mas é só alongar a panturrilha, entendeu? Não, não. É, isso pra corrigir, por exemplo, alguns desvios como o do agachamento ali. Agora, pra desenvolver panturrilha, eu gosto de trabalhar pelo menos duas vezes na semana. E aí eu tomo com volume base, assim, 12. 12 séries na semana como volume base. Então tem que ter isso pro cara fazer. Não sei que o cara já tenha uma panturrilha muito bem desenvolvida. Eu utilizo menos porque não precisa desenvolver tanto. Mas o cara que tá querendo desenvolver, que precisa, são 12 séries na semana. Tem uma galera. É. O panturrilha é o mal da raça. São pelo menos 12 séries na semana, iniciando por dois treinos na semana. Seis séries em cada um. Se 12 séries não funcionou, eu aumento pra 15. Aí 15, só que eu passo pra três treinos na semana. Então normalmente segunda, quarta e sexta, entendeu? Dando pelo menos um dia de descanso. Normalmente, é muito difícil eu ver algum aluno com 15 séries de panturrilha. Fazendo sempre, não rolou. O que acontece normalmente é que quando tu bota pro cara fazer as 15, tu bota por último e ele acaba não fazendo. Graças a Deus meus alunos, eles são muito honestos. Então eles botam lá, ah, realmente não tava fazendo. Aí o que eu faço é só passar como primeiro exercício, treino de perna, panturrilha, porque o cara não mata mais. E aí o negócio simplesmente flui, entendeu? Se o cara chega no ponto de realmente, meu, tô fazendo as 15 séries na semana, dando os dias de intervalo, aí pode ser questão de se pensar de fazer todo dia da semana. Então todo dia dá um estímulo em panturrilha. Eu gosto antes de passar pra 20 séries. Então aumentar essas 20 séries pra fazer na semana, pode ser mantendo em 3 dias, porque aí depois tu pega essas 20 séries na semana, e o cara, normalmente o pessoal treina ali segunda a sexta. Essas 20 séries que o cara tava fazendo na semana não estavam fluindo, eu gosto de dividir essas 20 séries entre os 5 dias que ele treina. Então ele vai fazer todo dia, o mesmo volume de séries, só que normalmente ele consegue adicionar mais carga, então o volume total fica um pouco maior. Justamente porque, pô, tu não tá fazendo um volume muito grande de séries em um dia. Tá dividindo. Mas aí no caso, no lag horizontal ali, pá, padrão. É, exato. Até porque panturrilha é pouca coisa que tu vai conseguir modificar. Mas não tem aquela pilha de fazer assim, assim, assim? Isso aí é pilha? Tem. Não, não, tem. Tu consegue modificar a forma como tu ativa o gastroquineme, principalmente quando tu faz essa adução e essa abdução dos pés. Só que, eu não considero isso algo muito relevante pro cara que tá querendo desenvolver. Normalmente o principal pessoal que tem essa dúvida é o cara que, meu Deus, eu tenho a perninha de sabiá que o negócio não vira, velho. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. Então, não é mudar o pé que vai ajudar. Isso pode, inclusive, prejudicar porque tu vai conseguir mobilizar menos carga, porque tu vai estar tentando dar ênfase em um local específico. Então, o ideal é utilizar principalmente essa questão do volume de treino, que vai ser o principal. E até o banco soliário eu não uso tanto com gente que tá muito sedento por desenvolver panturrilha, assim. Porque vai acabar mobilizando menos carga. Também eu gosto de trabalhar com mais amplitude. Porque quando tu trabalha no banco soliar, tu vai estar com uma flexão de joelho e com isso tu acaba encurtando o gastroquineme, que é um do grupamento que forma a panturrilha e vai estar dando mais ênfase no sóleo, que é outra musculatura. Então, por quê? Porque quando tu encurta uma musculatura, tu acaba tirando ela um pouco de jogo. Qual que é o sóleo? E aí, o sóleo é o que fica por baixo do gastroquineme, mais ou menos. Mais interno, assim. E aí, no leg horizontal, por exemplo, tu vai estar com uma extensão do joelho e aí tu vai estar com ênfase tanto no gastroquineme quanto no sóleo, porque os dois vão estar bem alongados. Porque o sóleo vai estar em alongamento, estando com o joelho flexionado ou estendido. Eu prefiro trabalhar no leg horizontal por causa disso. Se, de novo, é um cara que já tem a panturrilha um pouco mais envolvida, que não tá naquela coisa de ser dentro, tipo, meu, preciso abandonar a perninha de cachorro, a perninha de sabiá, aí eu mesco um pouco junto com o banco sóleo também, dependendo do que eu quero dar de ênfase ali. Porra, responde aí, seu bando de sabiá aí, velho. Vai ficar todo mundo... Eu queria voltar ali pro estresse metabólico, é isso? Isso. Tipo, eu pensava que aquilo ali é como se fosse a falha, tá ligado? Quando dá em mim, eu paro. Dá pra continuar? Dá pra continuar. Tipo, sofrendo. É, exato. Só que é muito... É muito, muito ruim. Inclusive, a recuperação muscular de um treino mais metabólico, ela é mais prejudicada do que a de um treino mais tencional. Então, por exemplo, uma pessoa que vai e faz 4 séries de 10 na cadeira sensora, vai se recuperar mais rápido que uma pessoa que vai e faz 4 de 20. Se a de 4 de 20 estiver indo até a falha, 5 mais de 10, né? Ah, por isso que dá no abdominal bastante, né? Essa queimação. Tipo, quando faz abdominal com várias repetições. É, faz com várias repetições, vai trazer a queimação. Porque é justamente isso. O que acontece quando tu descansa a musculatura? Tu permite que os íons H+, que é o que causa essa sensação de queimação, né? Porque torna o meio mais ácido. Quando tu descansa, tu dá pausa, tu permite que esses íons vão se dispersando. E da mesma forma, quando tu tá contraindo, não tá dando pausa. Então, quanto mais atividade de contração tu tá fazendo, mais tá acumulando esses íons H+. Tá, então quando tu faz mais repetições pra chegar na falha, tem mais chance de tu entrar em estresse metabólico. Não é chance, é algo... Vai ser, é algo progressivo, assim. É, o estresse metabólico. Só que... Vamos falar acúmulo de metabólicos, porque daí fala estresse, parece algo ruim. Não é algo ruim, é algo natural do tempo. Como é que tu diz? Acúmulo de metabólicos. Acúmulo de metabólicos. É, é que estresse, quando a gente fala em estresse, a gente pensa em acúmulo sempre. Então... É basicamente o acúmulo de metabólicos, que nesse caso é principalmente o íon H+. Que é o que causa essa sensação de queimação. E tem musculatura que tem uma tendência a entrar mais em estresse ou sempre depende das repetições? Não, não, vai depender das repetições. Porque eu fiquei com essa parada agora, velho. Toda vez que eu faço pantoca, ela entra em estresse muito antes de entrar na falha, tá ligado? É que não é necessariamente entrar em estresse, tipo, não é uma fase que tu entra. Tu entra. É. Isso é algo, por exemplo, por mais que tu realize 10 repetições, que é uma faixa em que dificilmente tu vai sentir qualquer tipo de queimação na tua musculatura, tu ainda assim tá tendo o acúmulo de íons H+, dentro da tua musculatura. Entendeu? Isso é algo natural. Mas é que chega naquele ponto que é insuportável, né? Isso, só que isso só vai se dar quando tu faz mais repetições, entendeu? Tipo assim, a partir de 15, tu já começa a ter alguma sensação de queimação. Chega em 20, é aquela queimação insuportável. Se tu tá trabalhando com uma carga condizente com a faixa de repetições. Eu vou te dizer que eu sinto até um prazer, velho. Eu acho... É, tá ligado? Eu acho bem prazeroso. Eu acho bem prazeroso, no fundo, assim. Ah, meu, durante o exercício... Eu tô fazendo agora na extensora 4 séries de 20 repetições e depois tem passada realmente até a falha só com o peso do corpo. Então é muita repetição. Durante o exercício eu quero sumir dali. Odeio, odeio. Mas quando o cara para, assim, vai... É porque dá a sensação que pegou, né? Sei lá. É, exato. O cara sente muito mais a musculatura, sente muito mais o trabalho. Eu gosto bastante desse tipo de treino. Eu gosto também muito de mobilizar carga pra caramba. Mas eu particularmente gosto dessa sensação de queimação e tal. Depois que eu finalizo. Quando eu tô ali, eu só quero sumir. Curtiu esse corte? Então não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal.